Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, bom dia gente, hoje estamos aqui por Salgueiro Pernambuco, nessa avenida aqui que é do Shopping, Salgueiro Shopping fica aqui nessa avenida, e no Salgueiro Shopping tem o Essencial Supermercados, um abraço aí a Elton e a todos do Essencial Supermercado, que é bem cedinho, fica aqui, é aberto né, de domingo a domingo, o Salgueiro Shopping e o Essencial Supermercado, essencial para o seu dia a dia, ó gente, estamos aqui por Salgueiro, avenida do Shopping, vamos aproveitar também, mandar aquele abraço ao pessoal lá do Lazac, o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco, que fica aqui no centro de Salgueiro, tem toda a região, tem Belejante, Serrita, Pernambuco, o Lazac, né, que é o laboratório do Lazac, tem compromisso com a sua saúde, mano, abraça aí com a doutor Leonardo e a todos do Lazac, sempre apoiando aí o trabalho da TV Vaqueira. Então é isso gente, mais um dia de sol, então estamos por Salgueiro dando uma volta, trazendo algumas imagens para todos vocês da nossa cidade, nossa cidade que tem 62 mil habitantes e é a principal cidade aqui do Sertão Central de Pernambuco, é a cidade de Salgueiro. Então aquele abraço, Salgueiro fica a 510 quilômetros do Recife. Tchau gente, aquele abraço!